O Maio Amarelo é realizado em Marília há cinco anos e faz parte do Movimento Internacional de Conscientização para a Redução de Acidentes de Trânsito nas Cidades. O movimento foi criado em maio de 2014 através do Observatório Nacional de Segurança Viária. O objetivo chamará a atenção de toda a sociedade organizada para o alto número de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. Bom, nós estamos fazendo uma campanha visual para que as pessoas visualizem a condição que o veículo fica e dentro dessas condições, uma pessoa dentro, uma família, o impacto, a violência do acidente, então, traz realmente graves consequências. De acordo com o Valdeci, mais ações deverão ser realizadas nos próximos dias. Precisamos que as pessoas se engajem nessa campanha, uma campanha que deve ser permanente. Nós estamos no Maio Amarelo, porém, precisa ter essa consciência, essa adesão à campanha e a campanha tem que ser feita durante todo o ano. Lembrando que cada vida que nós salvamos é uma família que deixa de sofrer por um ente querido. Dados divulgados pela Empresa de Mobilidade Urbana mostram que Marília reduziu o número de mortes no trânsito nos últimos anos. No InfoSiga, em 2015, nós tivemos, que foi o primeiro ano do InfoSiga, 28 mortes no trânsito de Marília. E 2020 e 2021, nós reduzimos para 8, ou seja, uma redução de 71% no número de mortes na via pública. E 2020, nós vamos lá. Obrigado.